o que está gravando são action não não vou fazer introdução só explica aí está bem o que a gente tá indo fazer agora não não fala não pelo amor deus vai dar flag no vídeo deixa eu substituir o substituir o nome do produto por produto então pessoal o gratino tá com vergonha de falar então quem vai fazer apresentação está bom revolução isso aqui é eu sei é tu tá com vergonha não quer fazer a introdução com vergonha caralho vai fala a gente vai estar fazendo aqui vendendo o produto aqui com um sal candidato gostava de usar dizem que gostam de usar não sei não sei seria da hora entregar de helicóptero né seria da hora ao invés de barco um certo candidato a presidente aí e tal Minas Gerais é você que tá falando o nome dele começa com né termina com vez e o celular do Starbuck capitã na gravação eu acho que esse vídeo tá carente é o que rapaz pela finita carente eu sei quem é que tá carente e aí e aí e aí e aí é só um será que é só um barco ou será que são vários não são três são três e a gente não sabe que não dá um é checkpoints aqui conheço aquele índio conheço geronimo e vou rezar para não cair em cima dos barcos eu e meu paraquedas LGBT tá chegando aí ó que nem o papai noel chegou viu o vídeo do papai noel não a mano vai estar na edição eu tô nem aí se vai dar flag esse eu vou botar não consegue passar por um lugar apertado opa passamos depois que depois que inventaram relaxa que não tem ombro é aquele negócio meu amigo depois que inventaram revólver vaselina nem tem homem nem tem homem brabo nem tem deixe para lá é verdade eu não sei ó bateu ó merda ó merda ó merda ainda bem que eu tô gravando para depois dizer foi o gratiano que fez merda o nego nego pulou em cima de mim que mais foi quem quem tá dirigindo e tá atrás sempre é sempre o culpado é verdade o problema que a situação ali não foi quem bateu atrás foi quem bateu quem veio de em cima né engatou em cima seu bosta culpa desse GTA né o barco parece que tá numa tempestade não é incrível é contigo repito 500 mil vezes se for necessário eu odeio pilotar barco no GTA nesse lugar como se como se eu pilotasse barco sem ser no GTA eu sou eu sou o coroné eu ando jet ski urdo um salve um salve pro coroné arrombado que só vive de CS agora é viadinho eita cara sabe uma coisa que eu espero que você que eu peguei um pouco mal muito bem aí aí eu vou te ouvir de novo tá já que você pode deixar ver se você conseguir ver se você tá fazendo jogador sem ver se você precisa fazer ah você vai Só espero que não ataque a gente Já passou da alça de mira dele? É, né? Na verdade os barcos eles atacam Se você voar por cima deles Eles tem o espaço aéreo Mais controlado do que os uncool Incrível Inclusive a mira dele é melhor que a dos uncool Aí o restart mission Galera, vocês estavam sentindo falta de vídeo? Pois é, né? Deixa eu usar esse vídeo aqui e aproveitar Enquanto tá demorando pra caralho Pra chegar no ponto Explicar o porquê não tava tendo vídeo É o seguinte O pessoal, óbvio, mais próximo sabe já, né? Que eu tava numa situação Em que eu troquei de faculdade Eu não tô mais numa certa faculdade particular E que eu não recomendo pra ninguém Não quero falar o nome da Estácio de Sá aqui Mas... Então eu fazia o curso lá E fazia sistemas E era um tanto quanto mais fácil Vamos dizer assim Mas eis que eu mudei, né? Eu acabei dando a sorte Porque... Ou você estuda pra passar no Enem Ou você conta com a sorte Sorte é meu ovo direito Tu estudou Não, eu não estudei não, cara Ah, porra Vai a merda então Tô tentando levantar tua moral aqui Não, não levante não Porque não tem O fato... O fato é que... Bom, passei Fui estudar na faculdade federal Aqui do estado E... Eu saí do curso de sistema de informação E agora eu tô cursando Meteorologia Aí vem a piadinha de sempre É... Ah, vai ser o menino do tempo Ou a menina do tempo Depende, né? Da sua concepção Pois bem O problema, galera É que... É bem mais punk Sabe? As coisas são bem mais difíceis Tanto é Que só pra título informativo Eu fui pra duas reposições De matéria E eu fui pra duas provas finais Ou seja Eu não passei Nas avaliações bimestrais Não passei na recuperação Dessas avaliações bimestrais E eu fui pra duas provas finais Ou seja Por aí vocês já tiram Mais ou menos O qual era o lance Que eu tava tão ocupado Né? Mas aí Chegaram as férias Eu tô de férias Até o dia 28 De novembro Que... É as férias do meio do ano Vantagens de você estudar na federal Você tem as férias do meio do ano No final do ano Porque eu tava cursando o período 2016.1 E agora vai começar o 2016.2 Então Eu me embananei pra caramba Eu Deixei achar que faculdade era fácil E acontece que... Mas é fácil É só fazer assim É... Humanas E tamo junto Se bem que eu vejo o pessoal Um pessoal aí Que eu não vou falar o nome É clamando em pedagogia E tem muito texto E tal Enfim Eu sinceramente Ao invés de estar escrevendo textos Eu prefiro simplesmente Fazer minhas contas malucas Que carregam Algumas páginas do caderno Bom Resultado Eu me embananei Pra vocês terem ideia Nem caderno eu comprei Não comprei material Não comprei nada Eu tinha um caderno aqui De 2013 E as matérias eu ia anotando Simplesmente na primeira folha branca Que eu encontrava Deu merda Como vocês puderam ver Mas As coisas vão se organizar agora Com fé E no poderoso JAR As coisas vão se organizar E eu vou conseguir trazer vídeo Vou conseguir passar na faculdade Que eu acho que é o mais importante E Vamos fazer o pátria Pra comprar caderninho Pior que não foi falta de dinheiro Foi de leixo Tá ligado E depois que já tinha começado E a merda já tava feita Eu falei Ah não vou comprar um caderno Já tá feita a merda Cara Então Foi isso galera Oh me dá carona aqui Vamos pegar carona aqui Com o Starbuck Ai Vamos pegar carona aqui Eu espero que o áudio esteja bom Não sei O microfone tá muito perto da minha boca Eu espero não tá soprando demais No microfone Vamos embora Starbuck Pois bem Então O que eu tinha pra falar é isso O que eu tenho pra explicar pra vocês Sobre a falta de vídeo É isso Fazendo merda Fazendo merda Eu espero organizar tudo Como vocês viram aí Eu mudei o banner daqui Eu mudei o banner da página do Facebook Do Twitter Tô mudando As fotos de perfil Porque eu espero que coisa boa Venha aí Pro canal Porque assim Apesar de Sabe aquela história que é extremamente clichê Que assim Todo mundo fala Oh eu não ganho nada do canal Eu faço porque eu gosto Aqui realmente eu não ganho nada Tipo assim As visualizações não geram tanto Pra vocês terem ideia O meu AdSense tava girando em torno de 32 centos de dólar por mês Então pra chegar até 100 dólares Que é quando eu posso sacar Vocês tem Tem muito chão pra andar Pois bem Eu não ganho nada Eu faço realmente porque eu gosto Os meus motivos de fazer o canal Nunca vão ficar explícitos Porque não é da conta de vocês Lazer Hã? Lazer É Talvez Quem sabe Né? O que importa é que vai ter vídeo O que importa é que vocês vejam os vídeos E vocês gostem do vídeo Bom É Essa partezinha aqui Vocês viram qual é o percurso que tem que fazer pra vender o bicarbonato de sódio Literalmente Caraca, pior que é, velho Ai, mano Não sei se pode mostrar isso no YouTube depois Dentro lá da fábrica Pra vocês entenderem o laço do bicarbonato de sódio Pois bem Pois bem O percurso é esse que a gente vai ter que fazer aqui pra ter a venda Pra ter a volta também Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um timelapse aí Nessa parte do vídeo E a gente volta assim Que a gente vender tudo É Entregar tudo É Se essa porra não virar Eu leio lá Eu chego lá Então eu vou fazer o bicarbonato de sódio Então eu vou fazer o bicarbonato de sódio Bom, galera Voltamos daqui Eu espero que vocês não tirem um timelapse que teve aí Porque a conversa foi meio punk Eu ganhei 35 mil Na venda, né Do bicarbonato O Starbuck ganhou quanto? 400 e 46 mil Ah, não ganha 500 mil mais não? Não Pago meu salário, vagabundo O cara ganha 446 mil e só paga 35 Seu bosta, seu bosta Pro Olha a esculhambação Olha a esculhambação Quando eu tava dando tiro em você Não podia atirar não Ou pode? Ah, pode não Ih, caramba Ixi Defenda seu esquema É bom, galera Eu pensei que o vídeo ia acabar Mas o vídeo não vai acabar O vídeo vai dar uma continuada aqui Por quê? Porque a gente tem uma treta pra resolver E vocês vão ver a resolução dessa treta Como vocês podem Chamar o Kuruma Que é um Facilita Ah, Kuruma? Que uma? Aqui é motoboy, rapaz Só o Issa Cod Só o Issa Cod Guaraná Que sabe o que é que eu tô falando aqui Tá ligado? A história do Issa Cod Guaraná Não Vamos embora Pumbar Galera, a mesma coisa Eu vou dar a time lapse aqui Quando chegar lá O time lapse sai E a gente vai resolver essa treta aí E voltamos no esquema, galera E vamos ver o que é que tem que fazer Eita, é aquele lance do dinheiro O que é que tem que fazer? Ah, ele inimiga os inimigos que estão atacando Tá, tá, tá Boom Surprise, mãe da foca Vou tentar derrubar esse helicóptero Vem cá, vem Vem cá Errou Opa, tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Ai Eu vou morrer Ai, faleci Perdeu o playboy Vamos embora Acelera 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 muito Tem que dar caô, né? Hum? Tem que dar caô, né? Caô no que? Que é gambé Tá, com as luzes acesas Foi um erro, pessoal Foi um erro Foi um erro Ah lá Tanto de gente defunta Amigo Quero voltar Em nome de Jesus Oxi Já voltou? E voltemos, galera Bom Pois bem Esse vídeo vai ficar por aqui Mas eu vou continuar aqui Eu vou gravar mais um vídeo Tá bom, LJT Vou gravar mais um vídeo Eu espero gravar mais um vídeo Pra preencher essa semana aí Como vocês viram no banner Vídeo agora segunda, terça Segunda, quarta e sexta O Starbuck é um babaca O Starbuck é um babaca Então, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo Não deixe de se inscrever Deixe o seu like Se você gostou Se você não gostou Você deixa o deslike aí O importante é você estar avaliando Beleza? Starbuck se despida Falou, gente Até a próxima E é isso aí E eu vou ficando aqui E tchau